Agora tu não falou do seu avô, senador. Nossa, mano, esse pessoal... Fala aí a história aí, fala aí. Ah, cara, essa história é uma história... Tocando no Nerdcast, meu amigo do coração. Inventou essa história. Inventou e aí pronta, galera. Viralizou. Porque eu sou de Brasília e tem toda essa parada, né? Que é de Brasília e com política. Que clichê aí. Aquela história do Gama conhece. Você vai em outra cidade e fala assim, mora em Brasília. Você quer ver o presidente lá? Não, claro que não. Ele inventou essa história que meu avô seria senador. Mas não tem nada disso, meu avô. Meu avô, um mora no Acre, inclusive, que é outra coisa que o Tucano... Que o Tucano acredita. Um dos meus avôs, o pai do meu pai mora no Acre, estofador, faz sofá. Tem uma loja, uma fábrica de sofá. E meu outro avô é motorista de caminhão. Trabalha, inclusive, na famosa fábrica de cerveja que a gente tem aqui na cidade. Ele presta serviço lá. Ele presta serviço lá. Tem uns 20 anos. Antes disso, ele trabalhava na Coca-Cola e tal.